Ela espalhou pra favela inteira Olha que fita truta Me deixou com fama de cachorro Na quebrada repercutiu o assunto Com a intenção de me queimar Mal sabe, só me ajudou O que ela não esperava É que elas gostaram da tropa do sem amor Tô foguetando suas amigas Pois terminou, tak tá 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 Taca noorgt Tô foguetando suas miga Pois termimou, tá que tacando outed Tou foguetou quem é pouco Tá que tacando oton EESRGUE TÃO ZADE PENDI no Georgette Proguetou quem é pouco Taca noамен Galá no Bit na Lat Ela se stock, se stock Joga rapidida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau